O meu coração exalta ao Senhor Exaltado está nele o meu poder Minha boca se dilata aos que me querem mal Porque me alegro em Tua salvação Não há santo como Tu, ó Salvador Sei também que não há outro além de Ti Rocha alguma haverá como o grande Rei Poder, saber e força Ele é Pois o arco do mais forte já se quebrou E vida deu a todo o fim É o Senhor quem tira a vida e torna a andar Faz descer a sepultura e retornar Ele é quem nos torna ricos Ou pobres se quiser Humilha e também pode exaltar E por quase tudo isso eu passei Já desci o pó da terra e retornei Já custou, mas sim, pagou agora Uma riqueza em mim Humilhado estava, mas Deus me exaltou Junto aos príncipes fará eu assentar-me E herdar o trono de glória do céu Junto aos santos cantarei Se eu aqui venho ser O mundo e a sua ilusão Mas eu sinto pela fé Que ao meu lado está O justo e poderoso Senhor O justo e poderoso Senhor Quanto tempo passei a esperar Uma promessa que Deus prometeu pra mim Nas minhas orações já não tenho forças Mas Senhor meu Pai Vem me socorrer Quando estava desistindo Vi aquele anjo Por mim Do céu descer E com lágrimas nos olhos Deus Vi aquele anjo Pedindo a ti Por mim Por mim Assim Canta pra ela Deus Não deixa Ela chorar Canta pra ela Deus E anuncia Que a vitória Que a vitória Reza Invadiu minha oração E dentro do meu quarto Ele Uniu-se a mim Mas como posso esquecer Se vi aquele anjo Em alta voz Falou-me assim Prova-me assim Lute novamente Prova que tu és crente Que a vitória Vem no fim Cantou pra mim Cantou pra mim o anjo E as lutas Então O eu venci Cantar o hino na comunhão O anjo da libertação Hoje ele vem Cantar pra ti Irmão Irmão E de tanta alegria Não percebi Já era dia Já era hora de partir Mas antes de partir Então O anjo pegou Na minha mão Me saudou É hora de ir Oh meu anjo Então volta E canta Aqui pra mim Assim pra mim Pois quando o anjo Assim cantou Todas as guerras Se acabou Foi quando ele Te anuncio Não chore Não chores Mas Deus vem vindo aí E vai te ajudar O choro Uma noite Pode durar Foi o anjo Quem me mandou Cantar Canta pra ela Deus Não deixa Ela chorar Canta pra ela Deus E anuncia Que a vitória Vem já Canta pra ela Deus Lágrimas Lágrimas Que caem Molhando Seu rosto Lágrimas De dor Pedindo socorro Quer se esconder Fugir ou morrer Pergunta o que fez Para tanto sofrer Você não entende Agora Por que tanto Chora Nesta prova Que se encontra Pede para ir Embora Não posso Desistir Me protege Oh Deus Mesmo que eu sofra Que eu quero Entrar No céu Lá Não vou Mais chorar Eu não vou Mais Sofrer Eu não vou Mais Pedir Pra Deus Aparecer O pranto Vai Cessar A dor Vai acabar Acabar E eu vou Viver Feliz Lá na mansão Mansão De amor Dizem que o céu Ele é tão bonito Ah como eu quero Entrar No paraíso Ruas de ouro Céu infinito Lá os anjos passeiam Deve ser tão lindo Vale a pena Vale a pena Sim Aqui Sofrer Oh meu Deus Espera por mim Eu quero Entrar No céu E a palavra Ela vai Cumprir E os anjos Dizem Amém E eu vou Viver Feliz Lá em Jerusalém Lá não Vou Mais Chorar Eu não Vou Mais Sofrer Eu não Vou Mais Pedir Pra Deus Aparecer O pranto Vai Cessar A dor Vai Acabar E eu Vou Viver Feliz Lá na Mansão Mansão De amor Lá não Vou Mais Lá não Vou Mais Sofrer Lá não Vou Mais Pedir Pra Deus Aparecer O pranto Vai Cessar A dor Vai Acabar E eu Vou Viver Feliz Lá na Mansão Mansão De amor Senhor Eu sei que em breve tu vai vir Vestido de glória Sobre as nuvens do céu E todo o povo que Serviu a ti Contemplarão a tua face Pois te verão sem o véu E toda lágrima o Senhor Enxugará Mas para quem não te servir Dor e pranto haverá E os sinais nos diz que em breve é O teu voltar Teu povo aguarda Ansioso para ouvir O som da trombeta soar E neste dia o sol não brilhará A lua em sangue se converterá E todo este céu Como um pergaminho se enrolará Grande juízo vai haver Pra quem não quis Se obedecer Mas todo aquele que te serviu Por um caminho de dor Passou por grande humilhação Viveu num mundo de tribulação Mas suas festes não lançou Contigo irá viver eternamente Senhor Eu sei que em breve tu vai vir Mas sobre esta terra Não pisará os teus pés Pois como anjos que Virão junto de ti Pra tua glória Levarão teus fiéis A um lugar Que preparado já está Com vestes brancas e palmas nas mãos O teu povo entrará Cantando hinos de louvor a ti Pra te exaltar Por isso agora estou a te servir Pois junto a ele Pois junto a ele quero te encontrar Numa cidade onde não há dor Pois o estandarte dela Ela é o amor e a luz que brilhará É a glória que refletirá É a glória que refletirá de ti De ouro puro é a praça E o rio que por ela passa A glória d'água vamos beber Para poder viver eternamente Para sempre Para sempre Se apresentando a ti com um novo nome Não mais com o corpo de carne Não mais com o corpo de carne Tu és a rosa que o Senhor Jesus plantou na terra Entre os espinhos Seu perfume é suave E lá do céu O nosso Deus O Criador Quando olha Essa rosa Troveja com amor E lá do céu O nosso Deus O Criador Quando olha Essa rosa Troveja com amor Igreja minha Não temas Eu sou contigo Os ventos vêm Mas nunca te derrubarão Mesmo ferida Combatida Ou desprezada Seu perfume É suave Nunca eu te deixarei Mesmo ferida Combatida E desprezada Seu perfume Seu perfume É suave Nunca eu te deixarei Amada minha Ouça bem Os meus conselhos Pois muito em breve Em nuvens Eu virei E nesse dia Cumprirá Toda a escritura Para toda Criatura Que na terra Estiver E nesse dia Cumprirá Toda a escritura Para toda Criatura Que na terra Estiver O desespero Me tomou E eu perguntei Pra Deus Por que Que eu sofro Tanto assim E Deus me respondeu Pelo teu Imenso amor Meu filho Eu estou aqui Esta prova Vem pra alicerçar Tua fé E quando tu cair Eu te coloco De pé Meu filho Eu te amo Meu filho Eu te amo Por você Eu faço O mar Parar Faço a tempestade Se acalmar Por você Eu faço O sol E as estrelas Se apagar Por você Eu faço A dor Cessar Faço A tristeza Se alegrar Por você Eu faço Su amor E a vitória Te abrazar Por amar você Meu filho Por amar você Meu filho E Deus me respondeu Pelo teu Imenso amor Meu filho Eu estou Aqui Esta prova Vem pra alicerçar Tua fé E quando tu cair Eu te coloco De pé Meu filho Eu te amo Meu filho Eu te amo Por você Eu faço O mar Parar Faço A tempestade Se acalmar Por você Eu faço O sol E as estrelas Se apagar Por você Eu faço A dor Faço Faço A tristeza Se alegrar Por você Eu faço Amor E a vitória Te abraçar Por amar você Meu filho Meu filho Meu filho Meu filho Amém. Querem censurar a nossa fé A esperança arrancar Gerando em nós desconfiança Mas nada abalará esta certeza Que brevemente estaremos De novo juntos a cantar Quem disse que não haveria jeito Que éramos tão imperfeitos Querendo assim nos afastar Permaneceu em nós o sentimento De verdadeiros companheiros Já que jamais nos separar Momentos que nós não esqueceremos E ainda que distante sentiremos Eu vou lembrar do sentimento Que cantávamos irmão Eu vou lembrar do dia que O Senhor nos deu esta canção E a alegria com certeza Tomará todo meu ser E mesmo que sozinho esteja Cantando esta canção Eu ouvirei a sua voz Comigo a cantar Querem censurar a nossa fé A esperança arrancar Gerando em nós desconfiança Mas nada abalará esta certeza Que brevemente estaremos De novo juntos a cantar Quem disse que não haveria jeito Que éramos tão imperfeitos Querendo assim nos afastar Permaneceu em nós o sentimento De verdadeiros companheiros Já que jamais nos separar Já que jamais nos separar Momentos que nós não esqueceremos E ainda que distante sentiremos Eu vou lembrar do sentimento Que cantávamos irmão Eu vou lembrar do dia que O Senhor nos deu esta canção E a alegria com certeza Tomará todo meu ser E mesmo que sozinho esteja Cantando esta canção Eu ouvirei a sua voz Comigo a cantar Eu ouvirei a sua voz Comigo a cantar Eu vou lembrar do sentimento Que cantávamos irmão Eu vou lembrar do dia que O Senhor nos deu esta canção Eu vou lembrar do dia que O Senhor nos deu esta canção E a alegria com certeza Tomará todo meu ser E mesmo que sozinho esteja Cantando esta canção Eu ouvirei a sua voz Comigo a cantar No coração No coração No coração No coração Desanimado estou Senhor Já não consigo mais cantar Já não consigo mais cantar Já não consigo mais cantar Toda minha força se acabou Já me pergunto aonde está O Senhor Os ventos levaram A paz que eu sentia E muitos sorriam Enquanto eu sofria Mas logo vai passar O tempo de chorar O tempo de chorar E toda sua dor E toda sua dor Será lembrança do passado Pois o teu Senhor Está operando em sua vida E com o amanhã Ele virá trazer Tua vitória A Tua vitória Desanimado estou Senhor Pois todas as portas Se fecharam Estes sozinhos, mas eu confio no meu Criador Os ventos levaram a paz que eu sentia E muitos sorriam Enquanto eu sofria Mas logo vai passar o tempo de chorar O tempo de chorar E toda sua dor será lembrança do passado Pois o teu Senhor está operando em sua vida E com o amanhã Ele virá trazer tua vitória Mas logo vai passar o tempo de chorar O tempo de chorar E toda sua dor será lembrança do passado Pois o teu Senhor está operando em sua vida E com o amanhã Ele virá trazer tua vitória A tua vitória A tua vitória A tua vitória A tua vitória Deus, eu orei Muitas vezes eu até chorei A prova me cercou E está tão forte Que até me abalou Que até me abalou Mas creio que o Senhor vai me ajudar E um cantinho E um cantinho E um cantinho Chego a chorar Tua mão vem me levantar E sempre volto a cantar E um cantinho 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 Só tu sabes, Deus Como eu cheguei aqui Eu dobrei os meus joelhos E eu fiz minha oração Falei pra tua Deus, falar comigo O culto começou, já cantamos os três hinos Eu aqui, é hora da oração Deus tá visitando a congregação Eu aqui, os companheiros se levantam Cada um com tal milagre Eu aqui, eu aqui Chegou a hora da palavra Enquanto a igreja dava glória, eu chorava O Senhor é o meu pastor, nada me falta Pra deitar me faz em verdes pastos Que abre imansamente águas tranquilas O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar tu faz em verdes pastos Que abre imansamente águas tranquilas Os companheiros se levantam Cada um com tal milagre E eu aqui, e eu aqui Chegou a hora da palavra Enquanto a igreja dava glória, eu chorava O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar me faz em verdes pastos Que abre imansamente águas tranquilas O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar me faz em verdes pastos Que abre imansamente águas tranquilas Escute agora o que eu tenho pra te falar Espere mais um pouco, Deus vai te socorrer Sei que está difícil de aguentar Esta prova, irmã Tenha fé, Deus vai aparecer Em tua vida as grandes ondas já se levantou E o teu barco até parece que vai afundar Você pensa que no mato vai esperecer Pode-nos crer, Deus vai te socorrer Deus vai te socorrer Você vai ver Virar, te ajudar Tu pode crer Hoje Deus te diz assim Eu vou te ajudar E tu vencerá Esta luta, irmão Vejo que se levante As grandes ondas E pareça Que vai te afogar Não cai das árvores as sonhas Se não houver Se não houver a ordem Do Senhor Sei que está difícil de aguentar Esta situação Já não sente o Senhor visitar Seu coração Até parece que o Senhor se ausentou Até parece que o Senhor se ausentou de ti Tenha fé Deus vai te socorrer Vai pra igreja E nem sabe mais o porquê Deus visita Deus visita a igreja E nem menos você Até parece que o Senhor se ausentou de ti Mas saiba que Deus ama você Deus vai te socorrer Você vai ver Virar, te ajudar Tu pode crer Hoje Deus te diz assim Eu vou te ajudar E tu vencerá Esta luta, irmão Mesmo se levante As grandes ondas E pareça Que vai te afogar Não cai das árvores as filhas Se não houver a ordem Do Senhor Tu és valente Luta como um soldado irmão E a vitória é certa Por isso luta, irmão Passarás pelo fogo E não se queimará Nem as águas te afogará Virgem filha de Sião Irá resplandecer E como rosa de Saron Irá florescer Perto de ti O Senhor sempre estará Breve no seu reino Glorioso entrarás Deus vai te socorrer Deus vai te socorrer Você vai ver Irá te ajudar Tu pode crer Hoje Deus te diz assim Eu vou te ajudar E tu vencerá Esta luta, irmão Mesmo que se levante As grandes ondas E pareça que vai te afogar Não cai das árvores as folhas Se não houver a ordem Do Senhor Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Tudo aqui na terra A passar Temos que nos preparar Não deixemos Essa graça Jesus Cristo voltará Jesus Cristo voltará Que enfim eu permanecer Do Senhor O Senhor vai receber Do Senhor vai receber A coroa preparada Vamos cantar e vencer Minhas lágrimas Mas caindo O Senhor vai enxugar O Senhor vai enxugar Já não estou conseguindo Sozinho Sozinho Mas caminhar Jesus Cristo Meu amigo Por mim Ele vai lutar No laço Do inimigo Sei que me libertará Tenho Jesus Jesus Como escudo Nada pode me parar Pois Ele enfrenta tudo Por mim Por mim Ele vai lutar Ele vai lutar Nos momentos De tristeza Ele vem me consolar Com suas mãos Poderosas Para me acariciar Do inimigo Para me acariciar Nada pode me parar Pois Ele enfrenta tudo Por mim Ele vai lutar Nos momentos de tristeza Ele vem me consoar Com Suas mãos poderosas Para me garisiam Ah 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 Se quer saber Um pouco mais de mim Como sobrevivo a tantas provas É que Deus cuida de mim Eu tenho uma promessa Se aqui eu for fiel Terei morada com os anjos lá no céu Quantas noites eu chorei Mas na palavra eu esperei Minha vida está entregue a ti, meu rei Muitos me interrogam Querem saber como eu estou É só ouvir o que eu canto As canções elas depõem ao meu favor As canções elas depõem ao teu favor Se quer saber um pouco mais de mim Como sobrevio a tantas provas É que Deus cuida de mim Eu tenho uma promessa Se aqui eu for fiel Terei morada com os anjos lá no céu Quantas noites eu chorei Mas na palavra eu esperei Minha vida está entregue Muitos me interroga 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 Querem saber como eu estou É só ouvir o que eu canto As canções elas depõem ao meu favor